Sejam bem-vindos ao pior quarto de motel da minha cidade Meu, o cheiro aqui é agradável Meu, o cheiro aqui é agradável Meu, não tem explicação para o cheiro que tá cheirado aqui Olha que p*** é essa! É cabecinho Oi, tudo bem? Olha só Hoje vamos analisar algumas hospedarias daqui da minha cidade Hospedaria, eu estaria a falar de motel no Brasil Vamos mostrar as piores Hospedarias e motéis, né? Qual a diferença? Não, a diferença é que motel é outro nome A hospedaria também é outro Enfim, então acompanha o vídeo Inscreva-me aqui no canal caso você seja novo E hoje vocês vão conhecer as piores e as melhores hospedarias da minha cidade Tô muito, muito ansioso Nunca fui pra um Agora vamos juntos Ah, só daqui Aqui estamos no pior Esse é o pior motel, hospedaria da minha cidade Vamos pedir a chave do quarto Você também já viu aqui, né? Até já dormi Aqui Como é que foi a noite? Péssimo Primeiro o quarto de bairro que vocês não podem ver É bem menor Meu Deus, o cheiro aqui tá horrível Tipo, o cheiro aqui tá Meu, aqui tá cheirado mesmo bem Vou ser sincero O cheiro aqui Não desmelhore A chave não abriu Aqui o ambiente Cheira A infeção urinária Pode abrir, meu? Pode abrir Tá Sejam bem-vindos ao pior quarto de motel da minha cidade Meu O cheiro Caramba Meu, o cheiro aqui é agradável Meu, não tem explicação pra o cheiro que tá cheirado aqui Não, mas é sério O cheiro não é bom Vem aqui, vem aqui, vem aqui Tem quarto de banho? Tem, tem quarto de banho Meu, vem, vem Vem cá, olha pra isso Olha pra isso Olha isso aqui Olha que p*** é essa É cabecinha Olha, olha aqui Olha pra isso Ah, meu Que p*** é essa, meu Aí tem o furo Tem ar-condicionado que acho que não liga Meu, a cama O lençol Não mudam, talvez Eu toquei no lençol Meu, os cadeirão cheira muito mal esse cadeirão Sério Olha aí, olha aí Senta aí Caralho Caralho Tá bom, tá bom Acho que a cama é boa A cama é boa? Testa a cama aí, testa a cama aí Que p*** é As paredes Olha, tem rachadura até Olha aí Tem rachadura Não, meu O acabamento também não tá um dos melhores Mas eu tô com medo de pegar em qualquer Cenas aqui Porque Vai pegar alguma doença O que que é isso? O que que é isso? A ficha Tá, isso eu vou apanhar choque se eu pegar O quarto de banho Meu, imagina colocar Olha isso, tá preto Essa aqui A nossa concepção É o pior Percepção Tá Esse é o pior Esse é o pior O bicho pior Porra, mano Ele tá vindo a ver aqui todos os vídeos O cheiro já pra ele é normal O cheiro pra ele é normal Tô triste O cheiro mudou Tem um detalhe Tem um detalhe Que a gente não falou aqui Eles nos deram O melhor quarto Esse é o melhor quarto? Sim Ele falou Ele falou Esses são os melhores quartos Ou seja Se o melhor quarto tá assim Nessas condições Esse já que é o melhor quarto Vamos ir pro pior, né? Não falar não Não gostamos desse quarto Queremos ir no outro Tá Se eu fosse o Batista do futuro Eu diria que essa ideia Não é nada boa Porque isso tem complicação Vamos tentar ir pra outro quarto Mas houve umas complicações Com o dono do estabelecimento Infelizmente ele não quis Que nós filmássemos No outro quarto Porque supostamente Nós tínhamos escolhido Aquele quarto Que tava a cheirar muito mal Nós fomos naquele Aquele tá a cheirar mal Esse é o que não tá a cheirar mal Nós fechamos aquele Aquele não tá fechado Sim, vamos analisar E aquele tá cheirando O cheiro que tá lá Tá bom não entrar Eu saí E eu fico na porta Mas é preciso analisar Pra ver se o que não veio Tá o cheiro Tá, estamos no outro quarto Vemos uma discussão Vocês viram a discussão Esse aqui é um dos piores quartos O melhor quarto deles O cheiro é horrível Com relação a esse que nós estamos aqui Só em termos de cheiro Esse aqui tá melhor A gente consegue ficar aqui E boa Tem cigarro Tem barata O ar você tá dividido Com outro quarto E como é que os outros vão ligar Racharam o ar seu Quero ver Caralho, esse colchão Meu Deus Esse colchão dói Esse colchão dói Meu Deus Olha pra aí Meu Deus Meu Deus Tá, esse colchão dói O volei aqui Difícilmente tá falando mal Porque ele é aqui onde ele frequenta Não tem como Criticar um lugar Que te acolheu bem Então Tô de boa Caralho Caralho Isso é cabide Eu posso chamar de cabide isso? Ui Isso aqui nunca tem Na cozinha Então ele tá com os emotes Olha a câmera Olha a câmera A situação do homem A situação do homem Tá bom Que meter Bora fazer um projetinho, pai Ah, que projetinho, né Mangueita aí, mangueita aí, mangueita aí Vamos, vamos, vamos Conta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Hoje eu vou te comer com batata Hoje eu vou te comer com frango Hoje você será o meu bife estampado no meu prato Hoje você será o meu bife estampado no meu prato Hoje você será o meu bife estampado no meu prato Agora vamos ir pra melhor hospedaria Segundo algumas pessoas da minha cidade Comparando a essa aqui Bora lá Olhem só, cheguei agora aqui no local Algo que eu não avisei pra vocês é que Eu vou apresentar três hospedarias Isso, as mais ou menos Caso vocês deixem muito like Se esse vídeo tiver 10 mil likes Eu vou ir pra melhor depois Vocês estão ansiosos pra ver o motel? Estamos E tá aí tipo funkeiro Manda, 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 manda Eu sou amigo do MC Soca Fofa Caramba Hoje eu já chegamos no local Eu já paguei a hospedagem quando eu tava em casa E vocês não imaginam A nossa hospedaria tá na nossa frente Não, não pode Tá aí Meu Deus Até que dá jeito Extremamente sofisticado Vamos lá Essa aqui é uma das melhores Você tá ansioso pra realmente ver Tá na ver? A ideia é fazer o tour pela hospedaria Então é isso aí que nós vamos fazer agora Essa aqui é a entrada Vocês podem ver Tá vendo? Totalmente segura Essa aqui é a entrada Pode abrir a porta Pode abrir a porta Tá, tá, tá Tá bom Tá, tá, tá Tá, tá Achado, achado, achado Achado Tá, tá fechado Tá, tá fechado Tá fechado Tá fechado, onde é que tá? Cadê o porteiro? Eu acho que pula-se Pula-se Não, mas Teto? Coloca aí o teto Caralho, olha o Will A nossa real hospedaria Tá aqui à nossa frente Bem-vindos Estamos aqui na recepção Ô, caramba, um policial O que é que um policial tá fazendo aqui? Tá confiscado o que vocês estavam fazendo Um policial na hospedaria Porque ele tá Tá brincando Esse aqui é o nosso pressário Tá Meia hora Eu paguei esse aqui 3 mil quãs Eu já sou bilionário Então eu tinha que pagar de 3 mil quãs Tenho um quarto casal Quarto duplo É claro que eu colhi o quarto casal Porque nós estamos em quatro Então, dois-dós Oh Ai, ai, ai Meu, só pra nos ver Só pra nos ver A escada já tá em ótimas condições Já tá A se desolver O que eu mais gostei nessa hospedaria? A placa Baixa cabeça Eles foram bem específicos Baixa cabeça Bom, 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 bom Vamos pro nosso quarto E esse aqui é o nosso quarto Que porra Você tem que bater na porta Meu Veste aí, não Veste aí, veste aí Esse aqui é o nosso quarto Desculpem pelo inconveniente Esse aqui é o nosso quarto Caramba, olha isso aqui Olha isso aqui Ah, meu Ah Olha isso, olha isso Olha isso Que que é isso? É, é, é É filho As gavetas Por que que tem isso Não tem televisão Os coisas Os desejos As coisas Eu não sei Não, eu tô a tentar abrir as gravetas Pra ver se deixaram alguma coisa de importante Não Mas não deixaram Ah, meu O quarto, vamos ser sinceros O quarto é bom O quarto é bonito O quarto é aconchegante O quarto é realmente Tem frigo Tem frigo O bar O quarto é Meu Deus E isso funciona? Pelo menos tá fresco? Não, nem tá Isso é muito pequeno Pra tá Pra ter alguma coisa dentro aí Regulamentos internos Metade foi rasgado Mas ainda conseguimos ver Algumas coisas Seu bem-estar E segurança Ao mesmo tempo E pula Pra ter rasgada Não sei ler inglês Tá Ah Essa aqui é o quarto O quarto é grande Ah E talvez É quarto pra Duas pessoas, né Duas pessoas Ou quatro, né Ah, quatro pessoas Duas pessoas Quero dizer trisal Quantas quer dizer quatro? Não tem televisão O piso foi removido O piso Não, talvez também Temos que ver Talvez esse quarto Que o piso tá assim Ah, pode ser Ah, o chão Não daqueles Dos melhores Dos melhores Dos melhores Talvez eu não devia ter feito isso Porque é comparado com o do Brasil Tem aqueles que tem Roupão Roupão Tem roupão Tem toalha Nos hotéis Aqui são os hotéis Aqui são os hotéis Aqui são os hotéis Tipo, acho que devia ter também, né Então vamos tentar vir aqui no quarto de banho Pra ver como é que é o quarto de banho É, esse quarto de banho tá danificado Não tem luz Quarto de banho Sem luz Pelo menos passa água Né Confessão Passa água De um jeito Eu acho que Ah, isso aqui é É meio que Pô, meu Deus Tá cheirar Como você tem coragem Que porra é essa Mano, pra lavar a cara, mano E aqui, poxa Uma das mil formas de morrer Aqui nós já temos Que é essa tomada aqui Você pode tomar banho E colocar tua ficha aqui Depois tomar banho aqui Não tem papel higiênico Que é algo também que devia ter Porque nós agora somos críticos De qualquer maneira É boa Tem vista aí Deixa eu analisar, calma Posso, posso Analisa aí a cama Analisa, analisa Boa É, eu acho que também vou analisar o sono Aprovado, cara Pô, tá bom pra dormir Calma, tá cheirar mofo Tá brincando Mas a cama é boa Não, a cama é boa A cama é boa A cama é boa A vista é perfeita Ô, vizinho Vizinho Tô aqui mesmo, vizinho Não tem comida Então, balinha E olha que esse hotel Não é um dos melhores Olha pra essa vista Olha pra essa vista Não, a janela não fecha É Já vimos o quarto Já apresentamos também o quarto Agora vamos apresentar a área externa do... Sim, vamos apresentar a área externa Oi, tá fazendo o que aí? Oi, tá fazendo o que aí? 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 E eu vi... Caralho A água tá verde Oi, vem aqui, vem aqui, vem aqui Olha isso aqui A água da piscina A água da piscina tá verde Caraca Que motel deve ser? Piscina com água verde? É se o homem é verde e tomou banho aí É o que, o que ponto com... Vamos descer pra... Vamos descer pra ver a piscina Aqui é o chuveiro do... Tá cheirar o quê? Maconha Não, mas agora é sério Agora é sério Tipo... Caramba Que é bonito mesmo Né? É É bonito Uma piscina meio exótica, não? Tem Matraquilo Tem Matraquilo Tem Matraquilo, meu Vai jogar? Tem que jogar Ai, esse Matraquilo tá cheirado Já entrou? Joga aí, joga aí, joga aí Mostra aí, mostra aí Joga aí, olha isso O guarda-rede tá furado, o guarda-rede tá furado Meu, esse Matraquilo tá aqui há 10 mil anos É um sítio aconchegante É um sítio que eu acho que vale a pena, né? Viu aqui com a tua novinha Com a tua mãe Batista, sabe o que eu gostei aqui nesse motel ou alguma coisa assim? É a zona de entretenimento que aqui tem Você se parar pra pensar Eles pensaram basicamente em quase tudo Até meteram Matraquilo Atender blusé Vai entender blusé Tipo, você entra aqui e depois vai pra piscina Tem... Tem cozinha Cozinha até alguém Ah, então vamos já terminar o vídeo dando avaliação Porque nós fomos no... No pior No pior Nós pensamos que esse seria o pior do que aquele que nós fomos, mas Nós viemos nesse, o que vocês acharam desse? Essa aqui eu acho que é bom Tipo, se você quiser ficar aqui Passar um tempinho assim Até que tem área de lazer Tem piscina Verde, mas tem E tem uma área de lazer Tem uma copa Uma churrascaria lá na cozinha Então eu acho que essa aqui É muito difícil encontrar um motel melhor que esse Sinceramente Então minha nota De 0 a 10? De 0 a 10? 9.8 9.8 Você Eu acho que sim senhora Em relação aos outros motéis E àquilo que fomos Essa aqui é de longe a melhor daqui É 8.9 A nota que eu dou a este hotel é Motel Motel é 9.1 Porque no pior Eu dormi mal Acordei com dores nas costas A cama não é das melhores Então este é o melhor Você que é de Benguela Você que é de Lubito Talvez vai falar que tem melhor do que esse Tem pior do que aquele Deixa aqui nos comentários Quem sabe nós vamos ir visitar Eles que vocês estão a sugerir aqui Se você for de Luanda Também comenta aqui E nós vamos pra Luanda E ver Vamos analisar Vossos motéis de Luanda Os melhores Os abateiros de Luanda Os melhores E os piores É, os melhores e os piores Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Espero que vocês realmente tenham gostado do vídeo Faltou nos mostrar alguma coisa Deixa aqui nos comentários Deixa aqui também nos comentários E se você gostou desse tipo de vídeo Analisando o melhor e o pior É só comentar aqui Que nós vamos fazer também Outros vídeos Analisando o melhor e o pior Essa aqui tem piscina Então eu acho que é melhor Essa aqui tem o melhor Vamos falar Ah, mas a piscina não define o que é melhor Queria uma piscina na tua casa E ver se é barato Mas vai ver o vídeo aqui Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Quero mandar um abraço pro Brasil Pra Moçambique Pra Santo Amém Príncipe Pra Portugal Até amanhã E Falou, tchau